Esse é um dos maiores nós que eu já vi na minha vida. A Tainá resolveu tirar as tranças sozinha porque não estava muito satisfeita. O problema é que pode acontecer justamente um nó impossível de ser desfeito. E a única solução, vitamina T, tesoura. A minha proposta pra ela foi fazer um assimétrico pra que justamente a gente consiga aproveitar o comprimento do outro lado que não precisou encurtar tanto. Ela chegou um pouco desesperançosa, mas ficou feliz com o que estávamos fazendo. E para a finalização, utilizaremos o ativador de cachos e a geleia ativadora da Arvensis. Se liga na reação dela. E você, não acha que combinou super esse cabelo com ela? Comenta aqui embaixo. E aí